Fala galera, aqui quem fala vagabundos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E bom, hoje teve a atualização aí da versão 10.20, foi uma atualização bem importante né, muitas coisas foram colocadas dentro dos arquivos E é claro, dentre elas muitas skins, picaretas, azadeltas e tudo mais Então nesse vídeo vou mostrar todos os itens vazados na atualização de hoje e também uma informação super importante Que não estava nas notas do patch hoje mais cedo quando eu gravei o vídeo Mas que agora eles colocaram, eu tenho que falar nesse vídeo aqui a respeito das construções Mas primeiro eu quero falar dos itens vazados, então para começar eu quero falar das skins Apenas uma skin lendária foi encontrada nos arquivos na atualização de hoje É uma skin chamada Rogue Spider Knight, que nada mais é do que aquela skin do cara aranha, tá ligado? Só que não vai ser um estilo, vai ser uma nova skin de verdade que será vendida na loja que você vai comprar novamente E a skin vem junto com a mochila chamada Rogue Spider Shield, que é o escudo bem parecido com o de uma skin que já tem no jogo Porém de uma cor mais branca Só que essa skin e a mochila você vai poder desbloquear novos estilos, tá? No caso, um estilo da cor branca e preta e um estilo da cor verde e preto também, como dá pra ver aí na imagem Tanto pro escudo quanto também para a skin do aranha, beleza? E bom, outra skin vazada é da categoria épica O nome da skin é Vulture, é acho que é assim que você fala, que é esse cara aí todo malucão E ele também vai ter uma mochila que vai se chamar Containment Pack, que é essa mochila aí Então se você gostou da skin, ela será lançada na loja, né? Custando 1.500 bucks, já que se trata de uma skin da raridade épica E duas skins raras foram encontradas Uma delas se chama Aeronaut, que é essa skin aí E pelo jeito essa skin não vai ter mochila, tá? Vai ser somente a skin mesmo, é só o personagem E a outra skin rara encontrada se chama Sledge, que é esse cara, né? Todo coberto, não dá pra ver nem o rosto do cara E ele sim vai ter uma mochila que vai se chamar Stronghold, que também é da categoria rara Como dá pra ver aí na tela E a última skin vazada hoje é da categoria em comum Ou seja, vai custar apenas 800 V-Bucks E se chama Hard Charger, que é esse cara, né? Que tá fazendo um gesto bem maluco E ele também tem uma mochila que também é da raridade em comum E se chama Motocase, que é essa mochila aí Então essas foram todas as skins vazadas na atualização de hoje Como deu pra ver, não tem nenhuma skin feminina É um negócio que eu achei bem estranho Por isso é muito possível que vários itens estão mais encriptados dentro dos arquivos E que serão lançados de surpresa na loja ao longo das próximas semanas Por isso fique ligado, né? Com certeza a loja reserva grandes novidades aí nas próximas semanas do Fortnite E bom, já que eu falei em skins Hoje também, depois da atualização, lançou um novo pacote na loja No caso, o pacotão Psicopata Que tem a skin Bandido Psicopata Que é da raridade épica Só que o pacote custa 2.000 V-Bucks Porque além da skin, vem a mochila épica E mais a picareta rara do conjunto Então caso você gostou da nova skin E você quiser comprar me apoiando Eu vou ficar muito feliz de verdade Se você colocar meu código de apoiador BKS Vagabres Lá na loja, caso você queira Enfim, agora falando das picaretas Três picaretas foram encontradas nos arquivos hoje também Uma delas é da categoria rara E se chama Blue Boat Que é essa picareta ali E também duas picaretas em comuns Uma se chama Error Axe E a outra picareta se chama Impact Edge Como dá pra ver aí na tela E hoje duas Asa Deltas foram vazadas Duas delas são da categoria rara, tá? Uma se chama Dual Defiant Acho que é assim que você fala Defiant, não sei E a outra, Stunt Cycle Que são duas Asa Deltas bem malucas Que serão lançadas, claro, fazendo parte do conjunto das skins Que eu falei antes Além disso, vários envelopamentos foram vazados hoje Olhem só Dois deles da raridade rara Um se chama Angular Flow E o outro Square Stream Um deles ali, o Angular Flow parece ser bem bacana E os outros três envelopamentos Todos eles são da raridade em comum Um se chama Fingerprint Que é um branquinho com uma marca digital ali Bem interessante O outro Mayhem Que no caso tem a ver com a parceria agora Do evento lançado hoje no jogo E o último envelopamento vazado hoje Se chama TF Que parece ser bem bacana também E é claro, né? Também algumas danças e gestos foram vazadas Quatro no total pra ser mais exato Três são da raridade rara Uma dança se chama Jitcher Bug Jitcher Bug, acho que é assim que se fala A outra Llamaconga E a outra Tsu É Tsu É só TSS mesmo E o último gesto vazado É da categoria em comum E se chama Hang-On E todos os gestos e danças Estão nesse vídeo aí Conferem só E a outra Tsu E por fim Hoje também foi encontrado Uma nova música, né? Pra quem é fã de músicas do lobby Hoje foi encontrado Uma música rara Chamada Llamabitch Que é essa música aí Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri para a skin da Waypoint, que é essa skin aí, o estilo da cor verde também foi lançado para a skin do Bravo Líder, uma skin bem recente, e o estilo da cor de metal, né, vou dizer assim, foi lançado para a skin do Mecha, né, o famoso robô, e também para a sua mochila aí da cor metalizada. E rapaziada, agora trocando de assunto, né, fugindo aqui dos itens, eu quero falar de uma informação a respeito das construções, para ser mais específico da construção turbo, hoje de manhã eu gravei o vídeo, né, lendo as notas do patch, só que, em português, eles não colocaram uma informação super importante, que só agora eles foram colocar, a respeito das construções, olhem só o que diz ali na jogabilidade, tem a parte da Pandora, Cidade Torta, ok, que já tinha, mas olhem só o que tem ali embaixo, sublinhado em vermelho, revertemos o tempo entre instalações subsequentes, usando a construção turbo, de 0,05 para 0,15 segundo, fizemos isso, para que jogadores com ping alto, não fiquem na desvantagem, em situações de entocamento, a primeira instalação de estrutura, usando a construção turbo, continua a mesma, ou seja, resumindo aqui para vocês, o tempo de usar a construção turbo, tá muito mais demorado, tem um delay muito maior, tá ligado, ou seja, tá muito difícil, fazer 90 graus, construir super rápido, como a galera geralmente constrói, mano, isso muda muita coisa de verdade, olhando assim, parece que 10 milésimos, não muda basicamente nada, mas muda muito, olhem só esse vídeo, por exemplo, gravado pelo pro player chamado Clix, ele tentou fazer 90 graus da construção rápido, mas olhem só o que saiu, olhem só esse vídeo aí. Como deu para ver, se nenhum pro player consegue mais fazer o 90 graus direito, imaginem só, nós meros jogadores casuais, tá ligado, ficou muito mais difícil de verdade, e claro, a comunidade não gostou nem um pouco disso, eu para ser bem sincero, eu também não gostei, para mim não teve nada a ver isso aí, tipo, eles mudaram do nada isso aqui na construção turbo, essa atualização tinha tudo para ser bem de boa, a galera recentemente apoiou a decisão da Epic em relação a inerfar o robô, e agora eles colocam outra parada polêmica na comunidade, que eles nerfaram muito a construção turbo, então agora voltou aquela maneira antiga de construir, que é você ficar clicando toda hora, tá ligado, você vai quebrar o mouse literalmente construindo agora, por conta da construção turbo estar muito, muito pior, tá ligado, de qualquer forma, deixe aí embaixo nos comentários se você gostou ou não dessa mudança a respeito das construções feitas hoje aí nessa atualização, com certeza uma informação super importante que eu tinha que trazer aqui no canal, já que mais cedo eles não tinham colocado isso nas notas do patch, mas agora eles atualizaram aqui no site, ok, mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários qual item vazado você mais gostou que você acha que vale a pena comprar quando for lançado, e também comente o item vazado que você não gostou que você acha que não vale a pena esperar ele ser lançado, que é um item muito feio que você não vai comprar de jeito nenhum, e se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque não custa nada e vai estar me ajudando demais, e é claro, mande para o amigo seu, né, que adora saber dos novos itens, e também para o amigo seu, né, que não sabe a respeito dessa mudança na construção turbo, para ele deixar nos comentários a opinião dele também a respeito dessa mudança polêmica feita hoje aí no Fortnite, então é isso, manda aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!